Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a derrota do Carijó diante do Bragantino em casa 3 a 0, doído no momento em que o torcedor estava empolgado nessa busca por uma vaga no G4. Nós vamos falar também sobre a próxima rodada da Copa, a situação do Brasil que vai enfrentar a Sérvia. E com a gente aqui no estúdio estão William Totu, atacante do Chaves de Portugal, juiz florano. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele também. A gente tem alguns gols dele para mostrar daqui a pouco. E o Márcio Santos, jornalista. Você dá bom, Márcio? Prazer te receber aqui novamente. Pessoal, para a gente começar o programa, vamos começar com o Tupi para mostrar para o pessoal de casa como foi essa derrota. Foi uma derrota sofrida, nada deu certo para o Tupi no fim de semana. Eu acompanhei esse jogo no estádio. Vamos ver como foi. Torcedor indo embora antes do apito final. Isso significa que alguma coisa não ocorreu conforme o esperado. Péssimo. Péssimo. Não tem, assim, explicação pelo que a equipe vinha jogando, porque a expectativa era de um confronto decisivo. E em confrontos decisivos, principalmente jogador dentro de casa, tem que tomar atitude, né? Eu achei assim o time, a nossa equipe, do que vinha jogando bem abaixo, né? Mas foi geral, né? É um ou outro jogador, foi uma apatia geral. A gente nesse momento tem que ter paciência e procurar tomar as decisões certas, né? Mas o balanço que eu faço é esse. 3 a 0. Esse foi o placar da derrota do Tupi diante do Bragantino em Juiz de Fora. Na busca pela vitória, o Carijó acabou deixando espaços para a equipe de Bragança Paulista. O início do jogo foi equilibrado, mas quem levou perigo pela primeira vez foi o Bragantino. A cobrança de falta quase encobriu o goleiro e acertou o travessão. O Tupi respondeu com o Patrick. O atacante teve chance na entrada da área, mas chutou fraquinho. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Marquinhos recebeu lançamento no contra-ataque do Bragantino. Ele tirou do goleiro Vilar e a bola foi morrer devagarinho no fundo do gol. Os outros dois gols saíram na segunda etapa. O Bragantino recuperou a bola no meio e Marquinhos foi levando pela esquerda. Após o chute, a bola sobrou para Vitinho, que mandou para dentro. Vitinho também participou do terceiro gol. Ele cruzou na área e Gustavo subiu mais alto do que todo mundo para marcar mais um. O volante Léo Costa assumiu parte da responsabilidade pela falta de movimentação no meio campo. Nós movimentamos pouco a cheia, demos a bola nossa ali no meio campo, eu e o Salino, a gente não conseguiu botar a mesma intensidade de girar a bola mais rápido. A equipe do Veiga sempre é assim, uma equipe que marca muito forte e contra equipes que marcam forte você tem que trabalhar rápido a bola. Acho que a gente marrou demais o jogo também e isso facilitou para eles. A gente sabia que ia encontrar um time muito fechado. Se não movimentaram foi um erro que nós cometemos, até porque o que vai abrir uma defesa é movimentação, né? Troca, aproximação, tabela, passe curto e principalmente jogando contra a equipe do Bragantino que o nosso time estudado, que é uma equipe muito forte, né? A equipe que tem muita força. Então a gente tinha que evitar esse contato. Ser mais rápido, mais dinâmico, infelizmente não fomos. Com a derrota, o Carijó fica a quatro pontos da zona de classificação. O confronto contra o Bragantino valia uma vaga no G4. Agora o Galo vai ter que recuperar pontos jogando fora de casa. O próximo adversário é o Operário. A gente tem que recuperar sempre os pontos perdidos em casa, né? A gente sabe que na Série C a gente, se ganhasse todos os jogos em casa, você consegue o acesso e a gente veio e já perdeu bastante pontos em casa, né? Só que a gente também foi fora e buscou alguns, então tem que recuperar. Não dá tempo pra lamentar. Quando ganha não tá tudo certo e quando perde também não tá tudo errado, não. A gente tem que continuar com sabedoria e trabalhando com afinco que a gente vai voltar a vencer. Beleza. Márcio, vou pegar essa fala do Léo Costa, perguntar pra você, perguntar pro Willian também, ele como jogador. Quando ganha não tá tudo certo, quando perde não tá tudo errado. Dá pra entender dessa forma? Foi uma fala feliz do Léo Costa? Não, não resta a menor dúvida. Até porque Tupi vem de quatro resultados positivos. Tupi vem de três vitórias e um empate. Durante a semana até conversei com o Eugênio de Souza falando justamente sobre isso, né? O que fazer pra que os jogadores não relaxassem, né? Não achasse que já tava numa situação boa e de repente pudesse acontecer o que aconteceu. Dizer que os jogadores estavam tranquilos, de fato estavam tranquilos, só que foi um dia muito infeliz. De fato, o Bragantino soube aproveitar as brechas que o Tupi deixou, a defesa do Bragantino, muito forte. O Tupi não tava conseguindo ultrapassar os zagueiros muito forte. Algumas faltas até o Arco também inverteu, não tava dando cartão. Se tivesse dado alguns cartões no início do jogo, de repente, intimidaria os jogadores do Bragantino. Não foi o que aconteceu. O Tupi acabou indo no jogo do Bragantino. E aí, o Vitinho, aqui do Juiz de Fora, ele começou lá do Zona Norte, lá do bairro Araújo, foi campeão da Série D do Tupi aqui em 2011, jogando muito bem, foi pro interior de São Paulo, está lá desde 2012 e não joga demais. Ele participou ativamente dos três gols, deu passe pra dois e fez um. O Vitinho realmente, literalmente, comeu a bola nesse jogo. Por isso, o Bragantino saiu com essa vitória. Mas, é claro, tá tudo errado, não. O Tupi ainda tem chance. Daqui a pouco, a gente vai mostrar aqui um trecho da entrevista do técnico do Tupi, falando sobre esse desempenho do Vitinho, foi uma atuação realmente destacada. William, tem vocês, quando tá lá dentro de campo, tem aquele dia mesmo que as coisas não dão certo, que o não encaixa, que é aquele 7x1 mesmo? O futebol, assim, tem vezes que dá tudo certo, tem vezes que não dá certo. Ontem o jogo do Tupi não deu nada certo, mas já tem que pensar no próximo jogo, que é o mais importante agora. Esse jogo já passou, não tem como voltar mais atrás. Pensar no próximo jogo, né? E conquistar os três pontos. Pelo que a gente viu ali, tanto o Léo quanto o Eugênio falando, né? Eles estão bem, bem, bem... Pra mim, transpareceu que eles estão bem cientes do que que deu errado naquele jogo, né? Onde faltou, onde podia ter sido diferente, isso já é um princípio pra pensar nos próximos adversários. É, já reconheceu que não deu nada certo. O Tupi tentou buscar a vitória, mas não conseguiu. Trabalhar agora, durante a semana, pra buscar os três pontos no jogo seguinte. Aí é que é uma tarefa complicada buscar esses três pontos contra um operário fora de casa, um adversário que vai ser muito duro. Mas vamos falar agora, eu falei que o Eugênio disse na entrevista, destacou essa atuação do Vitinho. Vamos ver o que ele falou sobre esse jogador aqui de Juiz de Fora. Não tivemos poste de bola e quando não tínhamos a bola, nós não pressionávamos. E o Vitinho, como ele é inteligente, é muito bom jogador, né? E ele jogou de beirada, então ele sempre entrava pra jogar entre as linhas, nas costas dos nossos volantes. E nós tínhamos que encurtar essas linhas, né? Do meio campo e a defesa, pra ele não receber livre. Teve muita facilidade de jogar. E como ele é um muito bom jogador, acabou que ele fez grandes jogadas. Aí. É possível um jogador, claro que o futebol é coletivo, mas um jogador ele consegue desequilibrar, né, o Eugênio? É, tendo um jogador ali com a qualidade do Vitinho, que eu já tive a oportunidade de jogar com ele no Tupinabaes, aqui de Juiz de Fora, né? Desequilibra. Ter um jogador com a qualidade dele, que possa enfiar a bola ali pro atacante, fazer gol, chegar também ali pra finalizar, é muito importante um jogador desse na equipe. O Marciacho podia ter tido uma marcação mais especial pro Vitinho, ou não ele teria conseguido desequilibrar mesmo e tava naquela tarde felicíssima? É, com certeza. É um jogador que deveria ter um cuidado maior sobre ele, né? O jogador conhece muito bem o estádio, isso faz diferença, né, William? Porque o jogador quando conhece também o campo, fica mais fácil também, né? Fica mais tranquilo, né? E ele, além de conhecer o Tupi, né? Saiu do Tupi, então conhece muito bem. É uma motivação a mais pro jogador. Claro que o jogador, quando chega a Juiz de Fora, ele vai querer jogar muito mais do que em outras partidas. Família tá assistindo. Exatamente, Família, ele estava lá. E todos os jogos que o Vitinho veio aqui jogar contra o Tupi, ele atuou muito bem. Já atuou pelo Botafogo de Ribeirão Preto, também atuou muito bem. Todos os jogos que ele vem, contra o Mogi Mirim, também atuou muito bem. Então, quer dizer, é um jogador, é claro, que merecia, sim, uma atenção especial. Não foi dada essa atenção a ele. Realmente, tava livre demais o Vitinho. Tava tranquilo demais dentro de campo. Então, o jogador fazia lançamento do jeito que ele tava fazendo, de fato, sem nenhuma marcação. Realmente, vacilou o Tupi nessa, mas não é desespero total. Ainda tem condições de conseguir esses pontos, primeiro, pra sair dessa zona de rebaixamento, porque não tá livre. Tem uma situação ainda complicada. Mas tem condições, sim, de, quem sabe, até buscar uma classificação. Beleza, pessoal. Eu quero convidar você de casa a participar aqui com a gente, através do nosso WhatsApp. O número tá aqui na tela, pra você ver, ó. 98410-9434. Pode mandar sua sugestão, seu comentário, a sua pergunta. Lembra de falar a cidade e também o seu nome, pra que a gente possa te identificar aqui. Tá aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó. O WhatsApp tá aqui abertinho. É só você mandar a mensagem. A gente vai ler aqui agora, ao vivo. Pode ser sobre o Tupi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Brasil, que vai enfrentar a Sérvia. Vai falar sobre a Argentina, que tá numa situação muito complicada na Copa. Pode ser eliminada na primeira fase. Atual vice-campeão do mundo nessa situação. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do William. A gente tem umas imagens pra rodar dos gols do William pelo Chaves de Portugal. William, como é que é essa dinâmica mesmo no futebol português? A gente vê o Brasil, um país desse tamanho, tem cada estado, às vezes tem uma característica mais específica, né? No sul, um futebol mais pegado. Mais aqui no sudeste, é um futebol mais técnico mesmo. Apesar do que isso tá mudando, né? Tem São Renato, Portalupe mudando a dinâmica do jogo lá no Rio Grande do Sul. Mas voltando a falar sério agora, como que é essa característica mesmo lá no futebol português? Como que é essa atuação? É, o futebol português é um futebol muito rápido, né? É um futebol que você não pode pensar muito, né? É um futebol corrido, de muito contato. É isso, o futebol lá é muito rápido, não pode pensar muito. E eu lembro, na década de 90, jogadores brasileiros, vindo pra lá, um exemplo, Paulo Lunes saiu do Grêmio pra jogar no Benfica, quando voltou, tava estranhando o idioma, apesar de ser o português. Você passou alguma situação lá, algum aperto, porque apesar de ser o português, é um português diferente? Não, lá eu não passei o aperto, não. Foi até melhor ir pra lá no Portugal, como português, não precisa falar inglês, nem outra língua, né? Então, foi uma coisa que eu passei muito rápido. O problema lá é que eles falam muito rápido, né? Então, foi tranquilo também. É, o você, antes de chegar em Portugal, tava, passou pela Eslováquia, passou aqui em Juiz de Fora, na base dos três grandes clubes da cidade, depois foi pra base do Botafogo também, e tá aí com 11 gols em 29 jogos, fizemos isso na última temporada, e agora tá preparando pra ter um calendário lá, é diferente do nosso, né? É, na apresentação agora é dia 29, né? Embora já, apresente dia 2, né? Pra começar a pré-temporada, vamos começar tudo de novo, né? Trabalhar, pra fazer a melhor época possível. E me fala, como é que tá pra essa temporada, né? Quais são as pretensões do Chaves, o que que dá pra brigar? A gente sempre pensa ali em brigar pra Liga Europa, né? O nosso pensamento é esse. A gente quase chegou agora na Liga Europa, terminamos o sexto, né? No campeonato, brigamos até o final. A nossa expectativa é brigar ali em cima, na tabela. Ô, Marcio, é bacana a gente ver como que Juiz de Fora consegue ter talentos em vários locais. A gente acabou de falar bastante aqui do Vitinho, tem o Willi, vários outros exemplos de jogadores. O nosso futebol, ele acaba revelando bastante gente, né? Com toda certeza, Juiz de Fora é um grande celeiro. Só lembrar que o Willi é irmão do Anderson Toto, né? Jogador que atuou aí, praticamente todos os times no interior de Minas Gerais, um ótimo volante, teve realmente aí uma atuação destacada no Tupi, e outros clubes do interior de Minas. E então o Willi já vem de família, realmente de jogador, que já atua há bastante tempo, né? E só lembrando um pouquinho da passagem do Willi, quando o Botafogo atuou com o Sidor, atuou com o Louco Abreu, e ele chegou lá, estava toda essa galera lá jogando, né? Sim, sim. Deu para pegar um pouquinho dessa água, né? Ah, peguei uma experiência boa, né? Ali, eu cheguei primeiro com o Sidor, o Sidor chegou depois, chegou o Louco Abreu depois, porque eu vim da base, né? Até profissional. Eu fui amadurecendo ali, ali fui pegando a experiência, eles passavam o que é importante levar na nossa carreira, né? E eu, cada ano, cada ano, vou pegando mais experiência e vou aprendendo, né? Sempre bom aprender um pouco, né? Com 26 anos atualmente, né? Você planeja, tem ideia de até quando você pretende jogar ou vai indo a lá, Zé Roberto mesmo? Até quando tem? Isso eu não penso, né? Não sei como é que vai ser decorrida a minha carreira, né? Mas eu vou jogando ninguém que quer parar de jogar futebol. É uma paixão que eu tenho, então eu nunca penso que vou chegar ao fim, né? Não precisa ir tão longe, né? Eu falei de Zé Roberto, o que eu falei de Zé Roberto, eu pensei num exemplo muito mais próximo, né? O Ademirto está aí. Rapaz, outro dia, a gente, na final da Copa Alterosa, fui fazer o primeiro jogo da final, 30 e poucos segundos, o Ademirto foi lá e guardou dele, rapaz. 43 anos e... Segundo ele, eu acho que tem um pouquinho mais. Ele é de 43. Que isso, cara. O cara corre, parece um menino, cara. Põe o pessoal no bolso. Pessoal, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a Arena Alterosa, para falar sobre o confronto do Brasil contra a Sérvia. A gente vai dar nossos palpites aqui sobre esse jogo. E você de casa pode mandar sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, 98410-9434. É rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora no intervalo, estava dando aquela olhadinha aqui no WhatsApp, chegou uma mensagem que me perturbou bastante. Foi assim, ó, fiz um churrasquinho aqui em casa ontem e fiquei com vergonha de te convidar, porque a churrasqueira é de tijolo. Ô, gente, não precisa ter esse acalhamento, não. Não tem problema nenhum, não, ué. A churrasqueira pode ser do que for. O que interessa é a carne. Então, na próxima vez, pode chamar. Pessoal, agora voltando a falar sério, a gente vai mostrar agora aquele quadro que está dando o que falar. É o Lacopita, nosso argentino, foi às ruas depois do confronto do Brasil na última sexta-feira para falar sobre a situação da nossa seleção e também a complicada situação da Argentina que pode ser eliminada na primeira fase dessa Copa do Mundo. Olá, que tal, boludos brasileiros? É isso aí, argentino está acá na Lacopita. Está começando o quadro mais famoso da TV brasileira. Brasil e Argentina, vivos em o Mundial. É, Taquito, Taquito, isso mesmo. Brasil 2-0 na última rodada. E a Argentina conseguiu aí respirar na competição depois da vitória da Nigeria. Vamos ver como vai ser a terceira rodada, na expectativa dos chicos brasileiros. só sabem fazer festa. Vem com nós, vamos sabermos. Manda um recado para o Chichile, porque tem que vencer na próxima cancha para ficar bonita. Não, mas no fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo. E assim a estrela vai chegar aí. Não dá. Oi? Habla comigo. Agora vai classificar ou vai? Vai. Argentina, não? Não. Não é possível. Entrevista. E aí, tranquila, cara. Tranquilo, tranquilo. Quem perdeu, perdeu, né? Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou, né? Quem ganhou, ganhou. Responda pra mim. Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, o Neymar vai beber até ficar em pé? Claro que vai. E se a Bruna Marquezine não quiser saber mais nada, tá no páreo? Eu entro no páreo, eu entro. Tá danadita. O que eu falei antes? Quer fazer o quê? Explodir a Argentina. Eu quero explodir a Argentina. Tá ablado. O Murano, ele tá na Argentina. É isso mesmo. Tu conheces Higuaí? Não. O Higuaí, Higuaí. Olha o Higuaí aqui conosco. E aí, Higuaí? 5,8, 62 e 73. Uma mais que a Argentina. Tá certo, Schumacher. Tá certo. Fala comigo. Estamos aqui com o Taquito. Como é que tá Taquito? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. In cara de Costa Rica. No, no, no. Eu não sou em Costa Rica. No? Eu sou brasileiro. Brasília. Mas você sabe bailar a cumbia. Sia, sim. Então vamos lá. Taquito no ombrito. E... Aê. Tudo bem. Está feliz, né, Brasil? Que mentira essa camisa! Oi! Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! E a Argentina segue chorando! Porque sacou a pele boa! Isso, claro! Então... A Argentina tá viva na competição agora. Qual é o recado que você tem que dar pro Chichi, pra os chicos brasileiros? É, Coutinho, muito legal. É isso. Não sei, mas deve ser isso que ele acha que é. Sou péssima, né? Bom, já que eu não pude trabalhar até agora, vamos festejar. Afinal de contas, a Brasília e a Argentina estão vivos em La Copita! Vem com nós! Quinta-feira tem mais La Copita! Vamos lá! Tá aí? Ó, tem um comentário a fazer antes de qualquer coisa. O Barbudão a gente tá virando sócio, hein? É a segunda vez que ele tá aí no La Copita e vai... E quem perdeu? E quem perdeu? Perdeu! Quem perdeu, perdeu. E eu tenho uma coisa a dizer a mais do que isso também. Quem ganhou, ganhou. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Você é lá Jardel, né? Clássica e vice-versa. Depois desse quadro de humor, vamos voltar pro nosso assunto sério. Situação da Argentina, né? Antes a gente fala da situação do Brasil. Tava bem complicada, tá mal, tá... Quase nem foi pra Copa. Agora uma vitória sobre a Nigéria consegue a classificação. Chegou de quase morta a semi-viva, né? Ou, Willis, você acha que a Argentina consegue tentar impor, em tese, um futebol de maior qualidade pra superar a Nigéria? Ou o nervosismo pode falar mais alto e a Nigéria sapecar a Argentina? É, de todos os problemas que a gente tava passando, né? A Argentina... Hoje mais um jogo pode se classificar, né? Em cima da Nigéria. Não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil, porque a seleção da Nigéria é uma seleção também complicada. Mas tem essa possibilidade, sim, de classificar e passar pros oitavas. Ô, Márcio, em caso de empate ou derrota, tá fora, volta pra assistir o Brasil CX de casa. Já de uma vez. O que você espera pra esse jogo? Você acha que a Argentina vai, de alguma forma... O Sampaoli fez uma mudança muito radical de um jogo pro outro e não deu resultado. Você acha que ele vai tentar fazer outra mudança radical, volta pra primeira formação e... Na verdade, eu já vi essa história antes, viu? Essa questão de time que começa a ficar pegando e, de repente, tem uma possibilidade e ele vai com tudo e consegue. A Argentina é muito disso. Então, assim como a Alemanha. Então, não tá dando a Alemanha como morta também, né? Então, a Argentina tem um jogo complicado. A Nigéria, de fato, é um time muito complicado de se jogar. Mas a Nigéria joga pelo empate. E nigeriano não sabe jogar por empate. Eles atacam o tempo inteiro. Então, vai ser um jogo muito difícil, com toda certeza. Mas eu acho que a Argentina tem muita chance de classificar. Mas muita chance mesmo. Porque a Nigéria não sabe jogar retrancado. Então, vai ser um jogo bastante aberto. Pois é. Apesar do que a Nigéria fez um jogal, né? Nesse último jogo da Nigéria. Se conseguir manter essa qualidade que teve, vai dar um sufoco na Argentina. É exatamente por isso, né? Vai ser um jogo muito aberto. A Nigéria tem muita qualidade. E, por isso, pode sim. A Argentina vai conseguir. Também tem. Não precisa dizer que a Argentina tem qualidade, né? Assim como a Nigéria. Mas, não resta a menor dúvida. Vai ser um jogo bastante aberto. Aí, eu acredito que nem empate pode dar esse jogo, né? O Messi tem uma boa recordação com a Argentina. Desde seleção olímpica sendo campeão em cima da Nigéria. Com um gol. Precisando vencer a Nigéria fez gol também, né? Já em Copa do Mundo. Tem história, né? Tem história. Pessoal, a gente vai dar mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Pra falar dessa... Do confronto do Brasil contra a Sérvia. E também pra falar sobre a Copa do Mundo de futebol de cego. Brasil campeão em cima da Argentina. É rapidinho. Não sai daí. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Agora, eu quero mostrar os gols da vitória do Brasil contra a Argentina na Copa do Mundo de futebol de cinco. Futebol pra cego. O Brasil penta campeão ganhando aí mais esse título no último fim de semana. Parabéns à nossa seleção. O futebol... O esporte paralímpico no Brasil, apesar de não ter todo o investimento necessário, vem dando resultado. A gente falou sobre esse assunto no nosso último programa aqui, com o pessoal da natação do Clube Bom Pastor em Juiz de Fora. Parabéns aí, pessoal. Vencer a Argentina é sempre bom, até no Paroímpa. E vamos lá. Agora vamos voltar aqui pro nosso assunto da Sérvia. Brasil e Sérvia na próxima quarta-feira. Último jogo da primeira fase pro Brasil. E eu vou fazer a pergunta que a Larissa Oliveira fez aqui no nosso WhatsApp. Ela pergunta, vocês acham que o Brasil ganha? Seco. Eu acho que ganha. Vai ser um jogo difícil. É bom. É o estilo do William. É jogo de gente forte. O Brasil vai precisar realmente jogar muita bola, porque os SEBs são muito fortes. Tá na hora do Brasil mostrar um bom futebol pra poder convencer? Porque até agora não convenceu. Apesar de ter jogado bem contra Costa Rica, só foi achar os gols no final, né? Toda seleção é complicada, né? Não tem seleções fáceis, né? Então, o Brasil ganhando jogos, isso já é importante. Já buscar os resultados que vai levar lá em cima. Beleza. Então, pessoal, a gente fica por aqui. O nosso tempo acabou. Você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. E a gente fica na torcida pra que o Brasil desencante e apresente um bom futebol. e possa se engrenar nessa Copa do Mundo. Até a próxima quinta-feira, pessoal. Tchau.